Salve Goiás Ocupando o Rio Vermelho Vila Boa foi fundada Depois nomeada Cidade de Goiás Quando a semente foi plantada Depois nomeada Cidade de Goiás Quando a semente foi plantada Yaô, yaô, yaô Dragões pretos ao quintal Yaô, yaô, yaô Sete flechas sem igual Yaô, yaô, yaô Nossos índios deslimados O coração do Brasil O sábado vestia Se confia Do coração do Brasil O sábado vestia Se confia Salve os quilombos e aldeias Ambrósio Ambrósio, Tapuia, Jaraguá Três braços e meia ponte Vila Boa tesoura e pipá Jabaes, Araguaia Jabaes, Aragua Jabaes, Caracas, Sede e Carajás Lanças, tiros, flechas e taxapes Nosso povo foi voltado Lanças, tiros, flechas e tacapos Nosso povo foi formado Yaô, yaô, yaô Tras pretos ao quintal Yaô, yaô, yaô Sete flechas sem igual Yaô, yaô Nossos índios desrimados No coração do Brasil Pulsava a profecia Se não cria No coração do Brasil Pulsava a profecia Se não cria Sai do povo de Goiás Semente gerou e floriu Salve os pais de teus pais Pretos índios brancos do Brasil Salve a miscigenação Desse povo camarada Vilas, povoados e cidades Vivem paz no coração A pátria mais gentil Yaô, 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 yaô Traga os pretos ao quintal Yaô, yaô, yaô Sete flechas sem igual Sete flechas sem igual Yaô, yaô, yaô Nossos índios desrimados O coração do Brasil Pulsava a profecia Se não cria O coração do Brasil Pulsava a profecia Se não cria Pulsava a profecia Obrigado.